Música Preencher por favor Acesse por favor Autorize por favor Ajude a construir a sede própria do GAC É só preencher, assinar e autorizar a contribuição mensal de R$ 1,00, R$ 2,00 ou mais na sua conta de energia E entregar no GAC, na Avenida Desembargador Mainá 654, bairro Cirurgia Acesse por favor